11 horas em ponto, nós estamos de volta ao vivo para falar sobre um crime que tira a oportunidade de muitas crianças na capital e no interior do estado. Trata-se de um tipo de violência que se instala dentro do núcleo familiar e que causa estragos, principalmente do ponto de vista psicológico. Esse tipo de crime precisa ser combatido, mas o combate dele é cada dia mais difícil, exatamente por se tratar de um crime que boa parte das vezes acontece dentro da família e que tem como autores pais, tios, avós, pessoas do convívio familiar. Nós estamos falando do crime contra crianças e adolescentes, mas principalmente crimes envolvendo a violência sexual, Márcia. E Amaral, principalmente, mais ainda, a gente traz o crime da omissão, que fechar os olhos e ignorar que o seu filho ou que a sua filha, que a criança e aquele adolescente está sofrendo essa violência e não chamar as autoridades e não denunciar, eu acho que é o crime maior de todos e é o mais traumático. E é por isso que a gente vai mostrar agora para você uma matéria da Laila e do Anderson Luiz, os repórteres, que vão trazer para a gente como é que se desenvolve isso e como é que a capital, Manaus está recebendo todas essas denúncias e principalmente a preocupação das autoridades. Coloca na tela para mim. Não dá para esquecer, sempre vai ficar na nossa memória, as coisas vão entender. A menina, hoje com 13 anos, foi abusada sexualmente desde os sete pelo padrasto. Lá onde eu morava tinha muita violência, muita maldade, muito... Era uma casa sem amor, sem compaixão com as pessoas. Os dados da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente mostram uma realidade alarmante em Manaus. Em 2014, 1.071 crianças e adolescentes de 0 a 18 anos foram vítimas de algum tipo de violência sexual. Uma média de quase três casos por dia. Em 2015, esse cenário não mudou. Só nos três primeiros meses desse ano, houve um aumento de 8% no número de casos. E o que mais preocupa é que, na maioria das vezes, o agressor é uma pessoa conhecida. Nós temos um índice muito grande de padrastos. Eu peço às mães que ao conhecerem alguém, antes de levarem para a sua casa, que façam uma reflexão e tentem conhecer mais os antecedentes dessa pessoa. O medo de falar sobre o abuso dificulta o trabalho da polícia. Além disso, nem sempre a família acredita na agressão. Cada criança, na sua faixa etária, apresenta sinais diferentes. Entretanto, existem sinais que, geralmente, eles são muito peculiares às faixas etárias. Então, por exemplo, a criança tem mudança de comportamento, ela começa a ficar introvertida, ela começa a rejeitar ficar no mesmo ambiente, sozinha, com o agressor. Mesmo depois que a agressão é descoberta, a vida das vítimas não é fácil. O que eu creio que seja mais difícil é elas saberem que elas sofreram a violência e os agressores não foram punidos. E elas se sentem como elas estão sendo punidas por isso. E a Vanusa conhece bem essas dificuldades. Quando criança, foi abusada pelo padrasto. Aos 10 anos, foi acolhida pela casa Mamãe Margarida. O lugar recebe meninas que foram vítimas de violência sexual. Hoje, ela é psicóloga da instituição. A gente começa a fazer o trabalho de reexerção dessa menina, né? Que é ver a escola, que nós possamos garantir o direito dessa menina que foi violada. Para a polícia, só o cuidado dos pais pode mudar essa realidade. Primeiramente, acompanhar seu filho, ficar muito próximo dele, né? Quando em casa, saber o que ele está fazendo. Quando na rua, saber onde estão indo. E de preferência, acompanhá-los. Principalmente quando crianças. Para as vítimas, resta a esperança de mudar de vida. Olha só, Amaral, é um assunto extremamente delicado. E um assunto que precisa ser muito conversado. Principalmente com relação a essa conscientização dos adultos. Daqueles que estão sabendo o que está acontecendo. Daqueles que têm a informação de que aquela violência está acontecendo dentro de casa. E principalmente o momento de decidir. Aquele momento em que você dá o basta. E que você defende o filho, defende o sobrinho, defende o primo ou a prima. E corre atrás da justiça para afastar definitivamente aquele agressor, o abusador. Então a gente vê aí um momento em que os pais, os tios. Todos aqueles que têm o contato com a criança. E que percebem nela um comportamento diferente. Um comportamento mais introspectivo. Está isolada, está calada, está se afastando. Está com dificuldade de relacionamento com algum dos adultos. Que provavelmente seja o ofensor, o abusador. É preciso que essa pessoa tenha esse poder de decidir. Decidir pela criança. E nesse momento, é o momento em que se tem que procurar o conselho tutelar. Procurar a delegacia. Para imediatamente tirar a criança daquele convívio. Para salvar aquela vida. É importante a gente dizer que para a criança poder vencer esse trauma, seguir o seu caminho e conseguir um futuro promissor, um futuro feliz. Como é o caso da psicóloga que a gente trouxe aqui. Que foi interna da Casa Mãe Margarida. E que hoje trabalha. É uma mulher produtiva. E uma mulher que venceu esse trauma. É importante a decisão. Por que a gente diz isso, Amaral? Porque se o pai, se a mãe, se o tio não tomar a providência de abrir os olhos a essa agressão. E tirar a criança desse caminho. Você pode ter certeza. Você será responsável por um trauma que vai durar a vida inteira, Amaral. Olha, é uma situação complicada. E no caso desse tipo de violência envolvendo o adolescente. A obrigação não é só daqueles que tem conhecimento para denunciar. O próprio adolescente pode procurar o amparo. Pode procurar o apoio do poder público. Pode procurar a delegacia. E formalizar ali sim a denúncia dele. E isso vai ser checado. Aliás, o testemunho dele é importantíssimo no desenrolar desse tipo de caso. E infelizmente, a gente fala de uma modalidade que existe muito dentro do ambiente familiar. Mas existem pessoas do lado de fora da família. E que às vezes estão em frente a escolas públicas. Onde há realmente uma concentração desse tipo de criança e de adolescente. E que estão ali para fazer uma modalidade diferente de violência. E que começa com o ato de aliciamento. São aliciadores de menores. Que fazem parte muitas vezes de quadrilhas especializadas. Em convencer esses adolescentes a participarem de verdadeiras orgias sexuais. Em troca de favores. Se aproveitam da vulnerabilidade social dessas crianças e adolescentes. E assim o fazem. Essas pessoas precisam ser denunciadas. E você que está aí do outro lado, tenha coragem para fazer isso. Não é só quem está num ambiente familiar e que desconfia que pode denunciar. Não é só quem tem esse tipo de informação. Que porventura, segundo a lei, Marcelo Levan, aliás é importante a gente lembrar isso. Tem por obrigação, segundo a lei, de denunciar. Mas quem está de fora também, um vizinho que observa algo estranho, tem também essa obrigação. Porque a gente fala de obrigação, a gente fala de dever. Exatamente porque é impossível a gente admitir que um ser humano, que um cidadão de bem, compactue com uma situação como essa. De ver muita gente, muita gente, sofrendo violência e o que é pior. Pelas mãos, inclusive, de pessoas da própria família, Marcelo. Amaral, é importante você tocar nesse assunto. Porque eu tenho uma coisa que eu convivi a vida inteira com uma frase da minha mãe. Que ela dizia assim, o que não presta é dar conta de todo mundo. Tudo que envolve a criança, tudo que envolve o adolescente, tudo que envolve o menor de idade, para tanto o Ministério Público ainda não precisa de autorização de ninguém para promover as ações e cobrar a lei, cobrar a justiça pelas crianças e pelos adolescentes. É um problema social. A responsabilidade também é social. E essa responsabilidade social abarca o vizinho, o professor, aquela pessoa que não é da família e que tem esse contato. Então, é extremamente importante isso, Amaral. É melhor a gente pecar pelo excesso do que pela ausência. É melhor a gente desconfiar, pedir ajuda e de repente se for mentir, opa, ainda bem que não aconteceu, ainda bem que essa situação não procedia, do que você se omitir por uma dúvida que está na nossa cabeça e acabar deixando a criança na situação de risco, Amaral. Vamos em frente com o programa da Comunidade. São 11 horas e 9 minutos. Você que está ligado com a gente aí do outro lado, obrigado pela audiência. Quero lembrar da sua participação importantíssima pelos nossos canais de comunicação. 3307-3951 e 3307-3952 são os números dos nossos telefones. Você ainda interage com a gente em tempo real pelo nosso WhatsApp, 981-163529. É o número que interliga você pela internet ao nosso canal de comunicação pelo WhatsApp, que é muito eficiente por ele. Você pode enviar a sua fotografia, o seu áudio, a sua denúncia de maneira mais rápida, é claro, desde que tenha internet. Marcelo Asmar, nós vamos em frente com o programa agora e vamos trazer, neste momento, uma reportagem que mostra a movimentação nos cemitérios da capital amazonense nesse domingo do Dia das Mães, que para muita gente foi de saudade. Pois é, Amaral, muita gente foi lá prestar suas homenagens para as mães que já foram, que estão lá já morando com Deus. E aí a gente vai trazer aqui essas informações e mostrar como é que foi esse movimento e mostrar principalmente as homenagens daqueles que não puderam levar sua mãe para almoçar, para passear, mas que estavam ali com elas no pensamento o tempo todo. Coloca na tela para mim. Para muitos, o Dia das Mães foi momento de tristeza. O Ramon perdeu a mãe dele há um mês e passou boa parte do dia perto da sepultura. A gente tem um carinho muito grande, as coisas acontecem tão rápido, mas a gente tem que aceitar a vontade de Deus, né? Velas, flores, lembranças para homenagear aquela que foi a mais importante da família. Ela se foi, mas a lembrança ficou. Eu sinto a presença dela, não física, mas espiritualmente, ela está sempre junto, porque está sempre no coração, a gente sempre lembra, e era uma mãe presente, era uma mãe amiga, então a gente sente falta disso. Aqueles que a mãe foi enterrada em outra cidade também foram prestar homenagem. Vou prestar uma homenagem à minha mãe, vai fazer um ano de falecida em julho, agora, e como ela está em Santarém, está distante, a gente veio aqui prestar uma homenagem. Muita gente visitou os cemitérios da capital neste domingo. O Dia das Mães é a segunda data de maior visitação nos cemitérios durante o ano, ficando atrás apenas do dia de finados. Segundo a CEMUSP, cerca de 50 mil pessoas visitaram os seis cemitérios de Manaus. De sete da manhã às seis da tarde, eles ficaram abertos. A chuva atrapalhou um pouco a ida dos filhos aos cemitérios. Mesmo assim, quem quis homenagear deu um jeito. No comércio, as vendas foram inferiores às do ano passado. Como é que está as vendas hoje? Está meio devagar, mas dá para vender um pouquinho, né? Mas, já que o dia é de reconhecer a importância da mãe, tem filho que fez questão de vir ajudar a mãe nas vendas. Eu vim aqui no cemitério ajudar a minha mãe, porque ela é muito especial para mim. E eu desejo um feliz dia das mães para todas as mães do mundo. Te amo, mamãe. Olha só que legal, né? Ele foi lá, trabalhou junto com a mãe, está lá junto com a mãe, acompanhando aí esse momento dela. E ela já está ensinando, né, Amaral? Ela ensina que tem que estar ali do lado o tempo todo e já ensina o valor do trabalho também. Ele estava ali com ela, mas passou o dia todo... Ivan já está conversando aqui com a gente, dizendo que você trabalha infantil, né? Deixa o Ivan quieto. Ele está ali... Não repete o que o Ivan diz, Marcelas, mas não repete. Ele está ali ajudando a mãe. Vai tomar um copo d'água, vai. Ele está ali ajudando a mãe, participando desse dia importante para ela também, que é um dia que ela não podia deixar de trabalhar, porque tem que trazer sustento para a família, né, Amaral? Exatamente. Vamos mudar de assunto rapidinho, mas preciso ser mãe de um beijo especial para mim? Um beijo para minha mãe, a dona Maria Lúcia, que está fazendo aniversário hoje lá em Belém. Ontem foi dia das mães e hoje é aniversário dela. Rapaz, isso me dá para ela, né? Já são 58 anos. Ganhou dois presentes, então, hein? Dona Maria Lúcia! Muito obrigada por ter colocado essa pessoa no mundo, porque, olha, o mundo não ia ter a mesma graça sem ele, não, viu? Vou contar uma coisa para a senhora, viu? Parabéns, feliz aniversário, muitos anos de vida, com muita saúde para a senhora, viu, dona Maria Lúcia? Tá bom, foi caprichado? Saúde, principalmente, Marcelas, mas saúde. Tem até um bolo aqui para a senhora, viu, que a gente vai cantar parabéns para ela. Aliás, eu ia falar com você sobre esse bolo, porque ontem foi dia das mães, Marcelas Mar comemorou com a dona Conceição. Alô, dona Conceição, aquele abraço, aquele beijo especial para a senhora. Eu passei ali pelo refeitório e vi um bolo gigantesco. Fiz questão de fotografar e mandar aqui no nosso grupo do WhatsApp, Marcelas Mar. Para que aquele bolo gigante? Foi o que sobrou de ontem? Não, Amaral, aquele bolo, ele é um bolo de consideração. Porque ela adora aqui o pessoal e tudo, ela sempre vem aqui trazer o bolo. Trouxe um na sexta-feira, só que ela considerou que era muito pequenininho. Mas eu não provei do bolo da sexta-feira, o que aconteceu com ele? A gente foi almoçar lá no Geraldo, Amaral, aí quando voltou não tinha mais bolo, acho que foi isso. Preste atenção no bolo que ela trouxe hoje, olha. É um bolo enorme, mas a gente vai comer esse bolo, viu, Amaral? Eu pensei que você ia dizer que esse bolo era para comemorar que você está grávida. Não, não, esse bolo vai ser para comemorar o aniversário da dona Maria Lúcia. E você vai aproveitar para comemorar o aniversário dela com esse bolo. Aproveita e come logo, manda um pedaço para ela depois na foto, tá? Na foto. É. 11 horas e 14 minutos, você que está ligado com a gente, obrigado pela audiência de todos os dias. Alô, Tefé Parintins e Coari, obrigado por sintonizar o SBT Canal 10. Estou com saudade de todo mundo aí, pode participar com a gente pelo telefone, viu? 3307-3951 e 3307-3952115 com as imagens cinematográficas do Sidomi Matos, que claro, faz imagem de cinema. Dá aquela balançada básica de um lado para o outro, Sidomi, só para mostrar que você está aí. Eu vou chamar minha amiga Márcia Lasmar com Dica Especialíssima, para você de casa acompanhar a Marcinha contigo. Joga para mim a Mara, que eu vou falar com você que está aí do outro lado. Eu sempre estou aqui falando de varicel, né? Mas hoje eu não vou falar. Hoje quem vai falar é a minha xará, a Márcia, olha só. Eu sou corretora de imóveis e sempre tive muito problema de varizes. E na minha profissão eu fico muito tempo em pé e uso muito salto alto. Eu sentia dor, desconforto, peso nas pernas. Aí uma amiga me indicou o varicel e eu passei a usar o produto. Passei a tomar os comprimidos e a passar o creme. E as dores foram sumindo. Eu hoje me sinto muito melhor, não tenho mais o problema das dores. Varicel foi ótimo para mim. Para combater as dores nas pernas, aquela sensação de peso, cansaço provocados pelas varizes, é só associar varicel comprimidos ao varicel gel. Olha só, pronto. Varicel comprimidos alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas, pois ajuda a combater os sintomas da prisão de ventre, que é um dos principais causadores de hemorroidas. A linha Varicel está à venda em todas as farmácias, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias. Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, é contigo. Obrigado, Márcia. As marças são 11 horas e 16 minutos. Ligação na linha do programa da comunidade. Ligação que vem do Parque das Nações. Alô, bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? Não, não vou dizer o meu nome por causa da criança que estuda na escola. Ah, muito bem. Me diga qual o motivo da sua ligação. A senhora falou em uma criança e algum caso de violência? Não, é por causa que a escola, geralmente, o prefeito está dando merenda e almoço. E as crianças nunca almoçam. Quando a gente chega para pegar, as crianças estão saindo de marmita. Então, só os professores que podem almoçar, as crianças não. Está faltando merenda na escola, é isso? Não está faltando, porque todo dia ele diz que não almoçou. Só comeu uma bolacha, mas o professor comeu carne assada, comeu bispe. Me diga qual é o nome da escola. É a escola Rama e Bacelar. Muito bem. Já está anotado aqui pela produção. Vamos checar aí, diretor, essa denúncia da telespectadora que está reclamando da questão da merenda escolar. O filho dela deve estar reclamando que a merenda dele é só um biscoito, enquanto o professor está comendo uma carne assada. Não sei muito bem até onde isso vai, mas a gente tem por obrigação. Dá uma checada para saber o que está acontecendo nessa escola municipal em que existem duas merendas. No momento em que o aluno chega e no momento em que o aluno vai sair. Aliás, isso é muito importante. Eu até comentava outro dia com a nossa equipe de reportagens em relação à importância desse tipo de atitude que deve tomar a Secretaria de Educação no caso do fornecimento da merenda escolar. Tem muita família, aliás, família de baixa renda, que não tem a condição de suprir aquela necessidade em casa. E o filho, quando sai da escola, já como a gente diz tradicionalmente, almoçado, já é uma preocupação a menos para aquela família. Isso é importante. Nós vamos checar a denúncia da telespectadora. São 11 horas e 18 minutos, intervalo. Já já a gente volta com muito mais informação e comunidade. Vai ter destaque de polícia que vem também de Tabatinga. Mostra para mim, diretor. Imagens direto de Tabatinga, que dão conta de uma mega operação realizada pelas forças de segurança do estado do Amazonas, que terminaram, infelizmente, com um saldo negativo, na minha opinião, a apreensão de pelo menos 120 menores em situação de risco social. Os detalhes sobre esta operação a gente vai mostrar ainda nesta edição do Agora, que traz também informações sobre a prisão da quadrilha. Você lembra daquela quadrilha que estava envolvida no assalto a uma casa de câmbio aqui na capital amazonense. Um assalto que beirou aí, um prejuízo. Um prejuízo por volta aí dos 500 mil reais. Daqui a pouco a gente vai mostrar para você quem são os integrantes dessa quadrilha que já foi presa. 11h19, intervalo, rapidinho. Daqui a pouco a gente volta com muito mais informação e comunidade para você. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho